Oh, continue conectado, esteja preparado para você ser sofrendo neste culto em nome de Jesus Pai, o nosso coração está aberto a Deus, aqui a vida se clamando por um renovo Vidas, meu Pai, que buscam a Tua fase, buscam a Tua presença Nós queremos, meu Deus, o nosso coração, unido ao temor do Teu nome Então ajuda-nos, Senhor, a guardar a Tua palavra, o nosso coração Eu Te encorajo neste momento você levantar a Sua voz e se preparar Porque a palavra que será ministrada sobre a Sua vida é uma palavra de poder, de autoridade Essa palavra quando for pregada, na hora da ministração, creia que você já pode ser curado Liberto, restaurado, reavivado Oh, fogo santo Oh, fogo de Deus Oh, meu Pai, que como acontecia nos Teus tempos, Senhor Jesus Quando o Senhor pregava, falava da Tua palavra, da palavra de Deus O coração daquelas pessoas que ouviu a Tua direção, meu Pai, queimava Que o nosso coração, meu Pai, venha incendiar nesta reunião Que cada palavra que for pregada, ministrada neste lugar Oh, venha reavivar o coração da Tua igreja, Deus Oh, aleluia Isso, fale com Ele Fale pra Ele, Jesus, eu estou buscando, eu estou buscando uma nova oportunidade Pra muitos, uma nova chance de recomeçar Eu não sei o estado a qual você se encontra, meu irmão Talvez você entrou aqui pensando em desistir de tudo Oh, pensando em abandonar, desistir do Teu casamento Achando que a Tua vida já não tem mais sentido, valor algum Você tem valor pra Deus Você é o melhor de Deus, creia nisso Oh, então abra Tua boca, pois eu enxerei, diz o Senhor Deixa Ele colocar as palavras dEle dentro de você agora Falar pra Ele, Jesus, eu preciso dessa nova chance Oh, eu preciso recomeçar Eu preciso me levantar Isso, adorador Vai levantando a Sua voz Vai abrindo o Teu coração Oh, vai se colocando diante desta presença Você que chegou agora Aproveite esse momento e rasga o Teu coração Isso, deixa Ele colocar as palavras dEle dentro de você, meu irmão Oh, aproveite essa oportunidade Diga para Ele, Senhor Jesus, eis aqui Oh, envia a mim a Tua palavra Essa palavra revelada Oh, que vem direto do coração do Senhor Aleluia Isso, vai abrindo o Seu coração Oh, vai se fortalecendo neste momento Oh, deixa, deixa o Senhor Jesus Deixa o Senhor Jesus Oh, se mover em Teu favor Isso, permita que Ele venha te tratar neste momento Oh, vem Senhor Jesus Oh, fala o nosso coração Nós precisamos de Ti Necessitamos, oh Pai, do mover da Tua palavra Que esta geração venha a ser impactada pela Tua presença Uma chance igual a essa Talvez eu não tenha mais Quero estar em Tua presença Nem que seja a última vez Se tiver que gritar Eu gritarei Se tiver que chorar Eu chorarei Se tiver que humilhar Se tiver que humilhar Meu Espírito Assim o farei Me dá mais uma chance Eu quero nascer Eu quero matar Minha carne Fazer Tua bondade Doce Espírito Que a minha vida Seja Tua vida Seja Tua vida Seja Tua vida Uma chance Quero estar Quero estar em Tua presença Quero estar em Tua presença Nem que seja a última vez Abre o seu coração Abre o seu coração Declare com fé Se tiver que gritar Se tiver que gritar Eu gritarei Se tiver que chorar Eu chorarei Se tiver que gritar Assim o farei Assim o farei Levante suas mãos Me dá mais uma chance Eu quero nascer Do Teu Espírito Eu quero matar Minha carne Fazer Tua bondade Doce Espírito Que a minha vida Seja Tua vida Jesus Eu quero nascer Meu Espírito Eu quero matar Minha carne Fazer Tua bondade Doce Espírito Que a minha vida Seja Tua vida Que a minha vida Seja Tua vida Que a minha vida Que a minha vida Seja Tua 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 vida Eu quero Eu quero Eu quero Nascer Eu quero Eu quero Matar Fazer Tua vontade O doce Espírito Amém 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 Que a nossa vida seja Tua vida Amém Isso Levante a sua voz adorador Levante a sua voz agora Levante a sua voz a Ele Fala pra Ele Senhor Jesus Muda a minha vida Oh Aleluia Seja Tua Vida Jesus E vamos aplaudir o Senhor Amém Pode sentar Um Amém Amém A CIDADE NO BRASIL